E as agências da Caixa Econômica Federal funcionaram hoje em horário especial para o atendimento sobre o FGTS. Em Presidente Prudente, três unidades abriram duas horas mais cedo. A procura ficou dentro do esperado, ou seja, nada de filas. Amanhã e sexta-feira, o banco segue com horário especial, abrindo das nove da manhã às quatro horas da tarde. No sábado, funciona das nove da manhã às três da tarde. O objetivo é fazer o esclarecimento de dúvidas sobre as contas inativas do FGTS e também sobre a regularização de cadastro e senha do cartão cidadão. O pagamento das contas inativas será realizado a partir de 10 de março e vai até o dia 31 de julho. Para quem ainda tem dúvidas, se tem direito ao benefício, pode ligar no telefone 0800 726 2017 ou então acessar o site caixa.gov.br.